Minha querida deputada Luzia, presidente em exercício dessa sessão, meus caros colegas, eu já estive nessa tribuna por outras ocasiões, quero me dirigir a todo o povo capixaba. Deputado Hudson Leal, autor do projeto Hora Negado nessa Casa, por inconstitucionalidade. Mas, após a sua fala, a partir da sua fala, eu me inscrevi para justificar esse voto a favor do seu projeto, deputado Hudson Leal, porque eu acho que o seu projeto é um projeto que contribui, é um projeto que organiza, projeto que passa a regulamentar um desmando. Eu acho que, quando as pessoas têm um hidrômetro só para uma coletividade, normalmente isso não é democrático. Então, eu votei a favor do seu projeto, e faço das palavras do deputado Denival dos Anjos as minhas palavras. Eu acho que essa Casa tem que ter mais prerrogativa, mais autonomia. Eu não... as pessoas são diferentes, e que bom que somos diferentes, o que tempera é ser diferente. Agora, é importante que cada um, com a sua diferença, tem alguma coisa que acrescenta, tem alguma coisa que é qualidade, tem alguma coisa que soma na caminhada do outro, e o mundo fica melhor. Então, quando o deputado Denival diz, e de forma diferente da minha, que defende uma Assembleia e tem defendido brilhantemente o poder, para que o poder seja mais autônomo, mais independente, e que essa independência faça bem para o Estado, e ele tem defendido isso de forma brilhante, o deputado Freitas vem fazendo isso, agora já vai para o terceiro mandato, fortalecendo essa Casa, para que a Assembleia possa ser uma Assembleia mais respeitada em todo o Estado do Espírito Santo, e já somos, e já somos, deputada Luzia, que nos preside, deputados que estão aqui há quatro, cinco mandatos, mais do que eu, a avaliação da Assembleia melhorou, mas ela precisa continuar melhorando, e nós precisamos ter mais autonomia. Recentemente, agora, por ocasião da Unali, na nossa conferência, da conferência dos letidos desnativos do país inteiro, palestrava, com o tema de segurança jurídica, um ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, e plateia lotada, e quando ele disse que a Constituição Federal de 88 pecou em não dar autonomia aos parlamentos estaduais, ele foi aplaudido de pé, e quem é que aplaudiu? Aplaudiu os deputados Bruno Lamas, e os deputados que aplaudem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que a Assembleia precisa de mais autonomia, somos os mesmos deputados que tiram a autonomia do poder legislativo, são os mesmos deputados que votam contrário a projetos importantes dos colegas, por conta de coisas menores, são os mesmos deputados que trabalham contrário à prerrogativa dos colegas. Então, eu lhe parabenizo por ter chegado nessa casa, por no quinto mês dessa casa, ter um projeto analisado aqui no plenário, infelizmente, infelizmente, reprovado, um projeto que acrescentaria para o Estado do Espírito Santo. Mas não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de respeitar a prerrogativa, a isonomia de cada colega, de votar de acordo com a sua consciência, com a sua consciência. E que bom que fosse sempre com a sua consciência. Mas respeitando as diferenças e não desanimar, não desanimar, porque a vida é assim, e a gente aprende. Com cada situação, ela sendo positiva ou negativa, ela traz um aprendizado. E aprendemos mais ainda nas adversidades. Eu tenho aprendido muito nesse tempo, muito nesse tempo. Está muito complexo, mas eu tenho aprendido muito. Período difícil, o bom cabrito não berra, mas tenho aprendido muito, tenho aprendido muito. Tenho lombo grosso, tenho lombo grosso. É duro, é duro quando a gente observa atitudes pequenas, atitudes baixas, atitudes maldosas, covardes, orquestradas, atitudes clandestinas, de redes sociais, de Facebook, de denúncia e mais denúncia. Mas fortalece a gente, fortalece. Na legislatura passada, eu falava muito aqui de duas, de interpretação, de duas posições, a posição da inteligência e a posição da sabedoria. Normalmente, as duas não caminham junto e quando caminham, engrandece muito. Mas tem gente que é muito inteligente e acha que só se basta, mas não tem nada de sabedoria. E se é para ter inteligência e ou sabedoria, eu vou preferir ter um pouquinho de sabedoria do que muita inteligência. E ora, quem sabe, puder ter inteligência e um pouquinho de sabedoria. Tenho dito, muito obrigado.